Galera, como tá aí no título, hoje eu vou falar sobre a série Dragões Corrida Até o Limite. Aqui no canal, muita gente me pergunta se vai ter uma nova temporada ou coisas parecidas, então eu achei legal trazer um vídeo explicando a série como um todo, mostrando a importância dela na franquia e muito mais. Lembrando que esse vídeo vai ter o mínimo de spoilers possível, beleza? Para as pessoas que não viram ainda conseguirem assistir sem perder o encanto que a história passa. Espero que gostem e sem mais enrolação, vamos começar. Corrida Até o Limite, um projeto criado pela DreamWorks em parceria com a plataforma Netflix. A série teve seu episódio piloto lançado em 2015 com o nome de Olho de Dragão Parte 1. Desde lá, muita gente passou a gostar dessa nova jornada, por assim dizer, onde a partir daí a equipe de produção revelou em uma entrevista que iria renovar a série para a alegria dos fãs. Isso foi acontecendo até 2018, quando finalmente terminaram lançando a sexta temporada, indicando que seria o fim de Corrida Até o Limite, fechando a série através de seis temporadas, com 13 episódios cada um. Tá, são poucos episódios, mas deu para expandir muito esse universo, com a presença de mais aventuras, descobrindo novas ilhas e principalmente descobrindo novos dragões. Coisa que o filme não conseguiu explorar de forma completa. Em Corrida Até o Limite, foi possível destacar personagens diferentes, vilões que deixaram a história mais agitada e muito mais. Quem ainda não assistiu, basicamente o enredo não foca tanto no Solucino Banguela, mas enfatiza um objeto chamado Olho de Dragão, que nas mãos da pessoa certa pode revelar o grandioso Rei dos Dragões. Ou seja, nesse momento o que mais importa é proteger o Olho de Dragão, causando muitos conflitos entre o Soluço e os Caçadores. Aí eles precisam sair em busca de materiais para destravar esse objeto, porém enquanto os cavaleiros vão em busca disso, vai acontecendo pequenos fatores paralelos, que nos aproxima cada vez mais da série, trazendo reviravoltas e mostrando mais a fundo cada personagem. Resumindo, se você não assistiu ainda, depois desse vídeo, corre lá. Aliás, não é preciso ter Netflix, porque aqui mesmo no YouTube tem vários vídeos mostrando como assistir. Bom pessoal, agora o que todos querem saber, a DreamWorks vai renovar a série para a sétima temporada? Olha, eu vou ser bem sincero, e tenho uma grande chance de não ter uma nova temporada. Eles não vão dar continuidade, porque simplesmente a maneira em que a trama acabou foi incrível, encerrando a história de forma completa. Diferente dos filmes, em Corrida Até o Limite, foi possível perceber que os episódios tiveram um começo, meio e fim, então facilmente você consegue identificar quando ainda está no começo e quando a história está prestes a acabar. Porque o próprio roteiro deixa isso bem claro para a gente, explorando ao máximo esse universo. É claro que eu queria e muito que tivesse uma nova temporada, mas provavelmente não vai ter. Quem acompanhou Corrida Até o Limite sabe que não tem mais o que fazer, e a maneira que eles finalizaram terminou a jornada perfeitamente. Podiam ter colocado mais episódios e com mais duração? Sim, mas pensa bem, ao todo foram 78 episódios, que por sinal é muita coisa, e cara, se juntar os minutos dá quase outro filme. Na minha opinião, ao invés de dar continuidade em Corrida Até o Limite, eles poderiam criar outra série, com novos fatores para não ficar algo repetitivo, por assim dizer. No momento é complicado ter alguma continuação da saga, porque ninguém está querendo investir, mas futuramente pode ser que tenha alguma coisa nova por aí. O que nos resta é simplesmente esperar, pode ser que daqui a alguns anos tenha uma nova temporada, que é bem difícil, mas não podemos perder a esperança. Talvez a Netflix crie outro projeto com a DreamWorks, mas até lá temos que apenas criar teorias, já que ninguém tem certeza de nada. Vocês devem estar se perguntando, mas e as outras séries, Defensores de Berk e Cavaleiros de Berk, elas não são importantes? Olha, elas também possuem uma ótima importância, mas o que aconteceu foi que a maioria delas passaram em canais de televisão, isso lá em 2012. Naquela época não tinha gente que se importava em conhecer melhor a franquia, resultando em pouca visibilidade. Agora a Corrida Até o Limite já foi lançada com mais presença, além de ter sido produzida por uma grande equipe, contendo outros diretores, enfim, a produção foi três vezes maior, resultando em um trabalho final com mais profissionalismo. As outras séries continuam lá, já que de alguma forma abriram novos espaços, porém Corrida Até o Limite trouxe de volta todos aqueles dragões que apareceram anteriormente, provando mais uma vez que o roteiro ficou praticamente completo. Meio que podemos considerar essa série como a maior de toda a franquia. Mesmo que lancem outra no futuro, é muito complicado passar Corrida Até o Limite no quesito de qualidade e expansão de universo, porque aqueles que ficaram para trás retornaram nessa nova jornada, levando em conta que em ordem cronológica, os acontecimentos da série ocorrem entre o primeiro e o segundo filme, exatamente um ou dois anos antes do segundo filme, e deu para entender muita coisa que a trilogia acabou esquecendo. Como, por exemplo, a forma asa de Titã, que era algo que ninguém entendia muito bem, e como o estoico e o bocão conheceram seus dragões, além de explicar melhor o passado de alguns personagens. De forma geral, é notável a evolução que os cavaleiros tiveram, e no final ocorre uma coisa surpreendente, que gera um certo gancho no segundo filme, onde percebemos que, de fato, Corrida Até o Limite tem uma relação com a trilogia. Pois, querendo ou não, mesmo sendo criada depois, conseguiu explicar coisas que no filme foram deixadas de lado. Com certeza, essa série marcou a infância de muita gente, e continua sendo um marco para toda a franquia. Como eu disse lá no começo do vídeo, eu tentei dar pouco spoiler, para vocês que ainda não assistiram ou ainda estão terminando, mas eu acho que ficou claro a importância dela, e como a série ajudou a entender melhor a história dos filmes. Bom, pessoal, eu vou encerrando por aqui. Espero que tenham gostado desse estilo de vídeo, e quem gostou e quer que eu faça mais vídeos assim, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e ativar junto o sininho de notificações. É fácil e prático, além de manter você por dentro de todas as novidades. Comenta aqui embaixo se você gosta de Corrida Até o Limite, e antes de sair, confira também os outros vídeos. Tem muito conteúdo parecido com esse, que vale a pena dar uma olhada. Para quem quiser, o meu Instagram vai estar aparecendo agora aí na tela, e aqui embaixo na descrição, eu vou deixar algumas informações, como o link do meu servidor no Discord, o nome do jogo que está aparecendo de fundo, e o nome da música, beleza? Obrigado por assistir, fiquem todos com Deus, e nós nos vemos na próxima. Tchau! Tchau! Tchau!